O Comando Vermelho é a facção criminosa mais poderosa do Rio de Janeiro e a mais antiga do país. Surgida em 1979, na prisão de Ilha Grande, o traficante Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beira Mar, é a principal liderança. Ele está preso na Penitenciária Federal de Porto Velho, em Rondônia. Mesmo assim, chefia, mais de 20 mil membros. Você vê a arrecada, cerca de 57 milhões de reais todos os anos. A principal fonte de renda é o tráfico de drogas. Nos morros cariocas, os jovens são a linha de frente dos negócios do comando. Aqui é o bicho. Se brotar, bala come. Isso aqui é o 762. 762. O lança-míssimo para explodir o caveirão. A velha guarda foi morta ou está presa? O armamento usado na guerra urbana chega por meio da fronteira com países vizinhos, como o Paraguai. Com o armamento pesado, jovens, aliciados desde criança, estão prontos para matar e para morrer. Você não tem medo não de, por exemplo, amanhã não chegar aos 17 anos, não é? A vida continua. Morre mais, bem a mais. E assim vai, tudo não acaba. Os integrantes seguem à risca a postura violenta e cruel do líder, Fernandinho Beiramar, conhecido por ser implacável com os inimigos e desafetos. O poder de atuação de Beiramar vai além das fronteiras do país, inclusive com uma aliança com as FARC, as Forças Revolucionárias da Colômbia. E é na selva colombiana, inclusive, que em 2001 o narcotraficante é preso. Desde então está encarcerado. Mesmo de dentro do presídio, é flagrado por escutas telefônicas ao negociar a compra de um avião. Beiramar fala sobre a aeronave Skylander, um bimotor avaliado em 3 milhões de reais, que tem capacidade para 3 toneladas de carga e até 29 passageiros. 15 anos atrás, Fernandinho Beiramar é enviado ao Presídio Federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Lá, com exclusividade, a equipe de jornalismo da Record TV consegue conversar com o narcotraficante. E quando dizem que você continua aqui de dentro controlando o tráfico, o que você diz? Eu acho que isso aí é uma ilusão do mundo, você vai continuar controlando o tráfico. Não vou falar que eu sou santo, não vou dizer que eu sou santo, as pessoas... E o meu nome vem de jornal, então vocês escrevem um jornal, pega o autor, Fernandinho, cabeçalho grande, tudo bem. Vem de todo o jornal, lá dentro da matéria, faz adversário hoje, pronto. Entendeu? A época cumprindo parte da pena no regime disciplinar diferenciado, Beiramar reclama do rigor do sistema. Depois de Campo Grande, o líder do Comando Vermelho dá um passeio pelos outros presídios federais. Em Catanduvas, no Paraná, Mussoró, em Rio Grande do Norte e Porto Velho, em Rondônia. Onde está preso atualmente. Fernandinho Beiramar está condenado a mais de 300 anos de cadeia, por diversos crimes como homicídio, lavagem de dinheiro, contrabando e associação para o tráfico internacional de drogas. Ele pode até seguir preso, mas a facção criminosa carioca continua a aterrorizar Brasil afora.